Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E hoje, gurizada, teve o lançamento do foguete, né? Eu até fiz um vídeo mais cedo mostrando ao vivo o lançamento do foguete, que ocorreu às 12h30 da tarde, aqui no horário de Brasília, e geral estava ansioso para saber o que ia acontecer com o foguete. E bom, ele decolou, né? Ele foi lançado lá da base dos hilões, foi lá até o céu do mapa, e depois disso ocorreu umas paradas muito estranhas. Uma parte do foguete caiu lá em terras anárquicas, agora está lá no mapa para você dar uma conferida. E depois disso, mano, ocorreu umas paradas muito estranhas. Tipo, saiu um foguete menor e começou a ter uma explosão de raios cósmicos, digamos assim, muito engraçados aí pelo mapa, e no final sobrou apenas uma suposta rachadura, né? Lá no céu do jogo. Se você perdeu, mano, eu recomendo você conferir o vídeo que eu fiz hoje mais cedo, né? Do momento do lançamento do foguete. Mas bom, se você entrar hoje no mapa, agora na verdade, né? Você vai ver a rachadura, né? A suposta rachadura que tem no céu do jogo. Eu acho que a primeira impressão de todo mundo foi que realmente foi rachado um vidro ali no céu, né? Como se o mapa do Fortnite estivesse dentro de uma cúpula, dentro de uma bolha de vidro. Essa foi a impressão que eu tive também, mas cai entre nós, não faz tanto sentido assim ser uma cúpula, né? Tipo, o mapa está dentro de uma cúpula, não faz tanto sentido assim. O que o pessoal está falando é que realmente foi aberto um portal no jogo. Um portal temporal, né? Um portal que você volta no tempo ou vai, sei lá, para o futuro. Algo assim, certo? Porque recentemente um usuário no Twitter chamado GameCentralFBR, ele revelou algumas paradas novas aí dentro dos arquivos do Fortnite. Onde tem coisas antigas, sabe? De velho oeste, paradas antigas, como dá para ver na tela. Coisas que supostamente não existem no jogo e poderão existir aí a partir da quinta temporada. Além disso, o usuário chamado FNBRLeaks, ele também revelou que tem algumas partes do mapa que já estão no game atualmente, que poderão ser modificadas na quinta temporada. Porém, tem o nome de outros locais que ainda não existem e que poderão realmente existir aí na quinta temporada, né? E ele também revelou algumas imagens, né? Desses novos locais. Onde tem meio que cabides com roupas aí. E também uma paradinha que indica que terá alguma livraria aí no mapa, né? Na quinta temporada. Alguma coisa assim. E não é só isso, mano. No trailer do modo parquinho, né? Hippie modo parquinho, né? Não foi lançado. Dá para ver que no trailer eles colocaram algumas construções indicando lugares bem antigos, na verdade, né? Antigos e famosos aí no mundo. Como, por exemplo, tem algumas pirâmides, né? Que eles fizeram, indicando lá as construções milenares do Egito. E também lugares que parecem muito ser velho oeste, né? Tipo, eu vou estar mostrando a imagem retiradas do trailer do modo parquinho. Eu vou deixar o link do trailer oficial na descrição caso você queira dar uma conferida e ver você mesmo, ok? Isso tudo indica que terá um tema histórico aí no Fortnite na quinta temporada, manos. Onde, sei lá, terá áreas do mapa que serão antigas, serão do futuro. Coisas assim, sabe? E também, né, depois do lançamento do foguete que ocorreu hoje de tarde, lá na cabana solitária, na frente da casa principal, tem meio que um portal, mano. Uma coisa bem zoada aí, dá para ver na imagem. Uma paradinha muito louca, mano. Ou seja, tudo indica que realmente o que aconteceu hoje de tarde, né? Com o lançamento do foguete, criou meio que um portal temporal, né? Um portal do tempo aí e que indica que o tema da quinta temporada será um tema histórico, né? De futuro, de passado, de coisas assim. Tudo dedicando realmente para o passado, né? Para o Velho Oeste, deserto, construções milenares, esse tipo de coisa, né? Então é isso, manos. Esse foi o videozinho aqui. Só alertando a vocês que, para quem ainda não jogou hoje, né? Que ocorreu o lançamento do foguete e agora, lá no céu do mapa, tem uma rachadura gigante, né? Um portal, na verdade, como eu expliquei no vídeo. E lá em cabana solitária também tem um portalzinho lá na entrada, né? E além disso, tem uma parte do foguete em terras anárquicas. É claro que não teve nenhuma mudança drástica no mapa ainda, né? Mas essa parada que aconteceu com o lançamento do foguete hoje já nos dá uma dica, né? Do tema aí da quinta temporada. Além disso, me parece que terão várias mudanças no mapa aí na quinta temporada, manos. Porque na quarta não teve tantas mudanças no mapa assim, né? Obviamente a principal delas foi a cratera empoeirada, né? Que mudou bastante até. E outras crateras menores espalhadas pelo mapa. Mas de resto, não teve outros locais assim, muito grandes, né? No mapa. Mas a quinta temporada está indicando sim que terá várias mudanças no mapa. Isso é bom, tá ligado? Dá uma renovada bacana no mapa. Tomara que seja da hora as mudanças também, né? Enfim, mano. Esse foi o vídeo aqui só alertando a vocês realmente o que ocorreu hoje. O que tem de novo no mapa, né? E as teorias que fizeram a respeito disso. Enfim, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like porque não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, saquei um abraço. E eu fui!